Tem dias que o dia acorda estranho e Angústia bate e não tem tamanho Dá vontade de chorar, acalma Insista, se anima São dias pra lutar Em dias de guerra não mostra ao inimigo a tua fraqueza Mostra a ele quem está contigo na peleja E acalma, insista Se anima São dias pra lutar Mas eu bem sei A matéria-prima que eu te formei Eu já sabia que teria dias Que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar Mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra, maior a vitória será Eu tô cuidando, eu tô zelando Tô segurando, tô acalmando Eu tô guiando, tô te moldando E o resto é detalhe e eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá O que é um vencedor sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo que durante esses dias Contigo eu vou lutar Mas fique sabendo que durante esses dias Você pode confiar E vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Mas eu bem sei A matéria-prima que eu te formei Eu já sabia que teria dias Que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar Mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra, maior a vitória será Eu tô cuidando, eu tô zelando Tô segurando, tô acalmando Eu tô guiando, tô te moldando E o resto é detalhe e eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá O que é um vencedor sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo que durante esses dias Você pode confiar Mas fique sabendo que durante esses dias Você pode confiar E vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Pode ir que eu vou cuidar Pode ir que eu vou cuidar Eu vou cuidar Porque eu vou cuidar